Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal JPGames e hoje trazendo mais um vídeo sobre Pokémon GO, mais precisamente sobre o dia da comunidade de novembro, que acontecerá no domingo, dia 15 de novembro, das 11 da manhã até 5 da tarde. Será o dia da comunidade do Electabuzz. A família do Electabuzz varia de Elekid, Electabuzz e Electavire. E para quem gosta das batalhas online no jogo, Grande Liga, Ultra Liga e Liga Mestra, os status serão assim para a Grande Liga. 1 de ataque, 15 de defesa e 15 de estamina. E na Ultra Liga, 1 de ataque, 15 de defesa e 15 de estamina também. E 100% na Liga Mestre, Electavire, com 15, 15, 15. E se você encontrar um desses IVs, prepare-se porque você é o top do PVP. O Electabuzz que você encontrar 100% virá com um CP de 1000 e chocado virá com um CP de 689. O ataque especial no dia da comunidade do Electabuzz será Lança Chamas, que dará 70 de dano carregado ao seu oponente. Você conseguirá evoluindo seus pokémons em até 2 horas após o evento. Bônus, 1 quarto de distância para chocar ovos nesse dia. Incensos durarão 3 horas. O Baby Pokémon Elekid será chocado nos ovos de 2 quilômetros. Fotobomb, tire até 5 fotos dos seus Buddies para você conseguir chances extras e quem sabe brilhantes aí no Fotobomb do Electabuzz. Pesquisa especial exclusiva por 1,90. Pesquisa temporária gratuita disponível para todos os jogadores. Garanta a sua Pedra de Sinoa. Haverá na loja, claro, um combo muito bacana e especial que vale muito a pena. Combo de 1280 Poké Coins, que virá 1 MT de Elite Ágil, 30 Ultra Bolas, 3 Incensos e 3 Ultra Incubadoras. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, galerinha. Se vocês não conferiram os dois últimos vídeos, cliquem aí nesse card que está aparecendo aqui agora. E vão lá, confiram que está muito legal mesmo. JP, vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, bom evento para vocês. Tchau, bom evento.